Se inscreva no canal Valdelício Garcia O que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já pensei que às vezes Até briguei com amor Hoje eu não quero mais nada Eu vivo só para amar você No castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrela você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Só não posso viver sem o seu olhar Na minha estrada sem flores Naquele céu lindo olhar Estão sem seus carinhos Parece até terminar A vida passa e a noite Banda comigo a chorar Estão sem seus carinhos A minha vida é chorar Meu Deus No meu castelo de sonho você é a rainha No meu céu sem estrela você vive a bailar Eu te amo, meu bem, mais que a minha vida Só não posso viver sem o seu olhar Minha querida não chora mais Um mês que vem Um mês que vem, outro pra te ver Sinceramente estou apaixonado Eu não consigo viver sem você Eu não queria mais acontecer Foi a razão que apaixonei de novo Vou esperar pra vê-la outra vez Pra desfrazar essa saudade eu fico De cara cheia de 30 dias por mês Não dá martelo pra dizer adeus O monopropo estava de saída Somente um beijo veio alcançar Aconteceu a indústria despedida Quase semana cheia de saudade E novamente ia demançar E o meu peito encheu de saudade Eu enchei a cara pra desabafar Vai, agora, agora Vou esperar pra vê-la outra vez Pra desfrazar essa saudade eu fico De cara cheia de 30 dias por mês E o meu peito encheu de saudade eu fico As bacanas alguém Rascado, bom demais Rasgado, bom demais E tchê tchê Ô, três irmãs Vamos, bora, almoçar Mais bacanas alguém Amém! Amém! Ei, tá rascado gostoso, vamos lá! Hoje, bacana, só! As doutorias voltaram E eu também vou ter Rosa do velho pio E eu te atiro vestir Nós estamos andorilhantes que voam E venham procurar de amor Às vezes volta pra casa Ele tá machucado Mas volta pra casa Batendo as suas águas No canto do mundo E vão as andorilhantes E parto sonhando Mas foi tudo em vão O desejo de citar Porque, na verdade Uma andorilha voando Fazia não faz verão Dois 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 忘am E Dois Dois Oh Dois Dois E Não sei onde vim Eu sei quanto Perdi a memória Eu não sei quem sou Estou preso no quarto Com grade de as Estou dizendo que matei por amor Não sei o que fiz Brinquei, eu badei Seu nome eu não sei Eu assino com si Meu Deus não senta Me escondear Eu não sou culpado Me estire daqui Eles pensam que estou mexido Pois é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento O doente do meu passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Se eu pudesse voar Como todos os passarinhos No telhado do seu quarto Eu queria fazer meu rio Por cima de sua cama Era onde eu morava Enquanto você dormia Era o seu rosto Eu menestava Oh, moça, não se embora Os bacanas ao vivo Oh, rasqueado gostou Eu só tenho sentimento E de coração Porque De não ter o direito De me casar com você Porque sou um rio Porque sou um rosto pobre E feitado Eu me criei Por incrível em que pareça Por você Apaixonei Para o meu passado Para o meu passado Esse é o mundo querido A saída de sua mente Porque através do disco Que estivera essa canção A pronunciar seu nome Com o pobre em seu coração Muita gente me pergunta Porque é que estou tão triste Pois que meu bem foi embora Somente a tristeza existe Teus amigos me perguntam Onde ela foi morar Ela vive de braços em braço Ai, ai Morando naquele lugar Oh, mulher amada Não me faz sofrer assim Te peço pelo amor de Deus Mulher Venha pra junto de mim Nosso filho está chorando Depois que meu bem partiu Meu coração ficou triste O meu mar ficou vacio Não consigo acostumar É grande meu desejo Eu pagarei qualquer preço Ai, ai Que tudo é seu parabéns Oh, mulher amada Não me faz sofrer assim Te peço pelo amor de Deus Mulher Venha pra junto de mim Onde mais, Máscara? Onde mais, Máscara? Onde mais, Máscara? Não, Deus, não consigo entender Porque você não quer mais, meu amor Minha vida é triste sem você Nada mais pra mim não tem valor Não vou conseguir te esquecer Dentro do meu peito vai ficar Marca de quem eu tatuou a mim Sonho que não pude realizar Tô vivendo agora Tô vivendo agora Por viver Meus sonhos tão lindos Acabou Eu sei que jamais Vou esquecer Por você foi grande O teu amor Falou, Kiko, da passagem Segura Opa, Silvão Tchê, tchê, tchê Então por que será que você foi embora Sem nada me dizer Sem uma explicação Minha vida é triste nessa hora Só agora quem sofre é meu coração Tchê, 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 t Vamos lá mostrar os bacanas de ouvir Ah, amor Por que que não veio antes me enrolar Ah, amor Será que já morro ouro no teu lugar? Ah, amor Você sabe muito bem que ainda te amo E agora aqui de novo Com você estou voltado E agora aqui de novo Com você estou chorando Simbora gostoso, bacanas ao vivo Alô, sargento, esposa branca Acana presença, alô, Dante Canta passarinho, canta Ai, amor Por que que não veio antes me enrolar Ai, amor Será que já morro ouro no teu lugar? Ai, amor Você sabe muito bem que ainda te amo E agora aqui de novo Com você estou chorando Com você estou chorando Tocha Tocha Oh, também se voltou Marginho falou que até agora dá Tchê, tchê, tchê Bom dia Vem, amor Vem, amor Mas pra isso deu Por que serra que você foi embora? Por que então que não me disse adeus? Sou demais Só porque te quero Vem, querida Te amou demais Não vai embora Já sou por favor Com seus carinhos Eu não tenho mais Um dia à tarde Recebi seu recado Desde que estava Sobre eu culpada Pois preciso de falar contigo E me dizer Só no teu passado Pra me dizer Te amo, Tiago Vem, amor Mas pra isso deu Por que será que você foi embora? Por que então que não me disse adeus? Sargento César Sou demais Só porque te quero Vem, querida Te amou demais Não vai embora Caracaço por favor Por aí Seu carinho Hoje eu não tenho mais Vem, ó Se inscreva no canal Valdelício Garcia Lindo nosso amor 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 Eita, nós! Então que vamos, vamos bacanas ao vivo Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê, tchê! Tchê, tchê, tchê! Amor e chama, deixa queimar E pouco a pouco você vai se acostumar Peço de flor, quem manda em mim É perigoso, mas é bom viver assim Trajo a flor, bate também Aquele amor que sente por outro alguém Já não dá mais pra segurar A sua boca que eu quero beijar Lindo nosso amor 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 Trazinho bom! Bora amassar, nos bacanas já ouviu Lindo nosso amor 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 Lindo nosso amor, lindo nosso amor Ei, Maria do Papo, grandinha dourada Faça carinho em minha dança ao mar Ei, Maria do Papo, grandinha dourada Faça carinho em minha dança ao mar Vambora, faça os bacanas ao vim Minha pretinha dourada, ou minha coisinha linda Ela disse que me ama, eu te amo Pois ainda, minha pretinha dourada, ou minha coisinha linda Ela disse que me ama, eu te amo Pois ainda, Maria do Papo, grandinha dourada Me faça carinho em minha dança ao mar Ei, Maria do Papo, grandinha dourada Me faça carinho em minha dança ao mar Tchê, tchê, tchê Estou desesperada, se enlouqueci o mar Os colegas estão de preto, gloria namorada Eles vão me criticar, porque eles vão gostar Minha pretinha dourada Eu estou desesperada, se enlouqueci o mar Os colegas estão de preto, oh minha namorada Eles vão me criticar, porque eles vão gostar Minha pretinha dourada Oh, meu amor, vem Que pressa, meu anjo, vem Se eu não sei você, eu não sou ninguém Vão bora almoçar Tchê, tchê, tchê Tchê, 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 tchê E depois de tudo pronto, vou matar e castuar, jantar meu quilo de chuva e jogar dentro do mar. Vou matar fazer diário, toda coberta de bros, uma gaiola bem feita e prazer, meu irmão. E depois de tudo pronto, vou matar e castuar, jantar meu quilo de chuva e jogar dentro do mar. Oh, meu amor, vem, que pressa, meu anjo, vem, se você não tem você, eu não sou ninguém. Vamos, Guimarães! Eu não sabia o que é o amor, só conhecia meu meio a dor. Sem aparecer no meu caminho, enlouqueci com seus carinhos, certeza existe, não pode ser, pra mim ficar. Mudou por você, esqueci de tudo, e a meu lado, por você, estou apaixonado. Você deixou, foi embora, só resto comigo, solidão agora. Não pode ser, amor, que se você não tem você, não pode ser, não me deixou sofrer. Você fez mentira, só pode ser, pra mim ficar. Mudou por você, esqueci de tudo, e a meu lado, por você, estou apaixonado. Vamos achar, um Guimarães! Eita, rasteado gostou! Eu não sabia o que é o amor Só conhecia a minha dor Você apareceu no meu caminho Enlouqueci com seus carinhos Você fez retiro Só pode ser pra mim ficar Tanto por você Esqueci de tudo Me vi a meu lado por você Estou apaixonado Você me deixou Eu vou embora Rescorrindo solidão agora Volte amor Preciso de você Volte amor Não me deixe sofrer Você fez retiro Só pode ser Pra mim ficar Tanto por você Esqueci de tudo Me vi a meu lado por você Estou apaixonado Oh, tremor! É pra dançar gostoso Seu Deus onde está fora Mulher que amo Será que está sozinha Ou acompanhada Já sei que aqui distante Eu estou valendo Valendo de salva Dizela no mundo De lágrima Meu Deus adivinhe o tempo Encontre com ela Tratar minhas tristes Notícias com seus achotes Sei que o mundo está Abraçado com ela Eu choro teu prato Escondido no colo da noite Meu Deus Eu vou por ela E a defra dela Provoca no choro Ela é A luz que me domina Deus é na minha sina Minha estrela de ouro Eu quero que o vento Encontre com ela Encontre com ela Pra dar minhas tristes Notícias com seus achotes E o vento Por não estar Abraçado com ela Eu choro teu prato Escondido no colo da noite Real momento Estou falando Meu Deus Eu morro por ela Minha estrela Estrela Provoca no choro Ela é A luz que me ilumina Veio toda minha fina Minha estrela de ouro Canta passarinho Canta Passarinho Canta Passarinho Canta Entre agora E não arrepare nada Hoje é o aniversário Dessa casa abandonada Até porque foi embora A voz aderece a dorada Até o vento mordura Seu nome de madrugada Quarto escuro, cama fria Não tem ninguém Estou chorando Com a falta do meu bem Hoje completo ano E meu coração recalca A presença do meu bem Por quem a minha alma chama Passou noite solitária Compreendo por quem não me ama Que falta ela me faz Ficada em minha cama Quarto escuro, cama fria Não tem ninguém Estou chorando com a falta do meu bem Se inscreva no canal Valdelício Garcia Tchau 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 Alô, Fretona, segura! Então por que será que ela foi embora? Sem nada a me dizer, sem explicação Minha vida é triste nesta hora Agora só quem sobe é meu coração Vou viver só agora, vou viver Por que você age desse jeito assim? E eu aqui alimentando o meu sofrer Todo sofrimento no mundo é só para mim Alô, banana, segura! Alô, Rogério, segura! Alô, Ceará, chapéu de couro, nosso abraço! Alô, Ceará, chapéu de couro, nosso abraço! Venha, venha, noiva no Biennal Venha, 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 sai na porta ou na janela Alô, Boa Sava! Música É onde você quer chegar Seguindo os passos assim Eu não sou a nossa idade Eu já não sou a nossa idade Estou horas pensando O que será que eu vou É melhor seguir seu caminho É onde ela tem solitar Eu não posso É onde você quer chegar Seguindo os passos assim Esperança eu não posso estar Eu já não sou a nossa idade As vezes estou horas pensando O que será que eu vou É melhor seguir seu caminho É onde ela tem solução Eu não posso Eu não posso Eu não posso A nossa idade Segura aí O que será que eu vou Bora pra pôr com o meu Onde está que me grata É uma mulher incrível É uma moça É uma moça Segura a frase Segura a frase Débora para look Adeus morena Adeus more僕ia Ades minha mulher Onde está que me grata Adeus moreninha Adeus двигario Onde está que me grata Adeus moreninha A municípios Mesmo você me desprezar Gostaria de saber como é que tem passado Encontrar que sozinho sofro como você sabe Solução de noite por não ter felicidade Ultimente me repetir Esquecer de você Mas não sou tão esquecido Esqueci de esquecer Nessas frases não sou a mim O autor eu penso Qual que é e para te sempre Esqueci de esquecer Mas de te amar não me esqueço Eu desejo que essa casa Enchimarem suas mãos Encontrar que cansa um Cheio de satisfação Será grande o meu prazer Saber que está feliz Eu vou ser tão desprezado Do seu bem e sempre que Ultimente me repetir Esquecer de você Mas não sou tão esquecido Esqueci de esquecer Nessas frases não sou a mim O autor eu penso Qual que é e para te sempre Esqueci de esquecer Mas de te amar não me esqueço Se inscreva no canal Valdelício Garcia Valdelício Garcia Ela partiu no início, vem logo, deixou aqui chanando, até hoje não contou. Quando amanhece, meus pássaros cantam, as passaradas, no meu quarto a escopiar. Ela partiu no início, vem logo, deixou aqui chanando, até hoje não contou. Ela partiu no início, vem logo, deixou aqui chanando, até hoje não contou. Vamos, irmã, vem a rascar os meus pássaros, levando sua canção. Sim, tchê, tchê. Quando amanhece, meus pássaros cantam, as passaradas, no meu quarto a escopiar. Ela partiu no início, vem logo, deixou aqui chanando, até hoje não contou. Ela partiu no início, vem logo, deixou aqui chanando, até hoje não contou. Eu tô doido doido doido. Tchê, tchê, tchê. Jumap, jumão. Oh, rasquinha no bom doido. O que você está querendo Não ficar mais novo Você pensa em sair de casa Pra voltar depois Mulher você pensa em ver E vai cazer Você até sair abandonar E depois chorar E depois sofrer Tomara 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 que você não encontra Outra em sua vida Eu quero Eu quero Eu quero ver você chorar Vista arrependida Vamos lá Vamos lá A mão é eu frero segurando Caralha DJ DJ! Eu quero, eu quero, eu quero ver você chorando. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. E a vida é só chorar. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. 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 Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero. Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero, eu quero. A vida é tão ruim Quando a gente está sozinha A gente fica da saudade A gente fica sem cair Ficar falado sozinho Eu vivi a saudade Lembro daquele amor Que nunca me retornou Na casa feliz e tarde A minha estrelada guia Para guiar o espaço Bate e boiveça baixar Com calor no mesmo abraço Bate e boiveça baixar Eu gosto tanto de alguém Que hoje não gosta de mim Vou gritar meu mundo inteiro E eu sempre te amei Hoje eu estou sofrendo Meus olhos estão me sento Por quanto eu já chorei Bom dia Estrelada guia Para guiar o espaço Para devolver essa paixão Com calor no mesmo abraço Se inscreva no canal Valdelício Garcia Tchau 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 E aí E aí Essa saudade é lhe acompanhar Tristeza porque você não vai agora E manda felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade traz de volta o meu bem Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade traz de volta o meu bem Tristeza porque você não vai agora E faz essa saudade lhe acompanhar Tristeza porque você não vai agora E manda felicidade em seu lugar Tristeza porque você não vai agora E faz essa saudade lhe acompanhar Tristeza porque você não vai agora E manda felicidade em seu lugar Tristeza vai pra lá Saudade vai também Vem felicidade traz de volta o meu bem Tristeza porque você não vai agora Tristeza porque você não vai agora Saudade vai também Vem felicidade traz de volta o meu bem Tristeza porque você não vai agora E esse aqui Atendendo o pedido Nosso amigo Seu valenço Adão Seu valenço Segura só aí Eu já estive pensando O que eu posso fazer Para você perceber O amor que eu tenho em você Eu já pensei muitas vezes Até briguei com o amor Hoje eu não quero mais nada Eu vivo só para amar você No meu castelo de sonho Você é a rainha Lança sem estrela Você vive a bonita Eu te amo O que eu tenho Mas que a minha vida Só não posso me ver Sem o seu olhar A minha estrada sem flores Aquele serido olhar Estando sem seus carinhos Parece até terminar A vida passa e a noite Volta comigo a chorar Estando sem seus carinhos A minha vida é chorar Meu Deus No meu castelo de sonho Você é a rainha No meu céu sem estrela Você vira bailar Eu te amo Meu bem Mas que a minha vida Se eu não posso me ver Sem o seu olhar Eu te amo Eu te amo Eu te amo Aê, moça, chegou! O que tem a roda, tão desfogada, foi sereno na madrugada. O que tem a roda, tão desfogada, foi sereno na madrugada. Aê, moça! Mandei recado, me deixo bem, chamei a rosa, rosa, não vem. Mandei recado, me deixo bem, chamei a rosa, rosa, não vem. Tchê, tchê, tchê! Tchê, 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 tchê! Tchê, tchê, tchê! Tchê, 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 tchê! Tchê, 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 tchê! Tchê, 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 tchê! O meu amor Amor, amor, amor É bom quando a gente ama Amor quando é sincero Sem querer a gente ama Amor, amor, amor É bom quando a gente ama Amor quando é sincero Sem querer a gente ama Dois bacanas ao vivo Obrigado, menino Mais uma vez eu vou procurar Queria perguntar alguém Ouropeando a minha maixão Mais uma grima rola em meu rosto É um vazio no meu coração De procurar eu vou De encontrar não sei Só sei que sei amor E eu sempre te amei De procurar eu vou De encontrar não sei Só sei que sei amor E eu sempre te amei Oh, moça Seleção sai dele, bacana Tchê, 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 tchê Eu consegui duas estrelas Mediando te encontrar Eu sempre vou Queria perguntar alguém Doowpeando a minha maixão Seu malagrema rola em meu rosto Não passino meu coração Te procurar eu vou Te encontrar não sei Só sei que sem amor Que eu sempre te amei Te procurar eu vou Te encontrar não sei Só sei que sem amor Que eu sempre te amei Vamos lá! Oh, acho que a mão é demais! Guarda a barreira segurada! Tchau, tchau, tchau! Precisa-se de empregada De referência que o pastor não tá Para cuidar de uma casa Meu homem triste e cansado de chorar Não faça muita exigência Porque eu não quero ficar só Eu pago, eu pago o preço do que for Se alguém puder me dar amor Algum momento de carinho Nessa casa mora eu e o solidão Estou triste, muito triste Estou sá, completamente sá Eu preciso de alguém Senão eu vou De tristeza e paixão Duas! 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 Gratinho! Duas! Precisa-se de empregado De preferência Pode perguntar Para a verdade Eu não acaso O homem triste Não faço muita exigência O que eu não quero É ficar só de novo Eu pago o preço E o outro Se alguém puder me dar amor Em algum momento De carinho Nessa graça Mora eu que sou de pão E tô triste Muito triste Estou só Não perdo bem só E eu preciso de amor Se não eu vou De tristeza e paixão Falou de barro Senhora E eu preciso de amor E eu preciso de amor